Fala, galera! Eu sou Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje nós estamos aqui no Shopping Moca pra mostrar pra vocês, finalmente, o vídeo do The Fifties. E aí, bora conhecer o The Fifties e comer esses hambúrgueres maravilhosos? Bora! Se inscreva no canal. Bom, galera, é isso aí. Hoje nós estamos aqui no Fifties, então finalmente eu tô gravando aqui, né? Vocês me pediram tanto, 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 eu demorei, fui empurrando aí com a barriga, mas finalmente a gente está aqui no Fifties e vamos gravar o Fifties, certo? Só lembrando vocês, o Fifties é uma rede que vende hambúrgueres tradicionais. A temática da casa, ela é baseada aí nos anos 50, quando os americanos iam muito comer hambúrguer, milkshake. A casa é toda no estilo, assim, anos 50, então é muito legal, certo? Por isso o nome, The Fifties, os anos 50. Ou os 50, ou seja. E hoje a gente vai mostrar tudo pra vocês, entrada, hambúrguer, sobremesa. Então vem comigo e vamos conhecer o cardápio do Fifties. E aí 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 Bom, galera, é isso aí. E aí 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 Tudo foi modificado. E agora eu espero que seja pra melhor, né? Antigamente o cardápio do Fifts era um pouco complicado, digamos assim. Ele não era um cardápio muito grande. Eu lembro que você abria ele de assim, né? Era um cardápio... Ele não era que nem um livro, que nem é esse aqui. Ele era um cardápio que você abria pros lados e no meio tinha um monte de coisa, gente. Um monte de pratos. Só que algumas coisas que eu gostava foram embora, tá? Por exemplo, eu não tô vendo mais aqui o cappuccino com chocolate branco, que era exclusivo do Fifts. Eu nunca tinha visto em um lugar nenhum cappuccino assim. Eles tinham outro café que ia Marshmallow também, eu não estou vendo mais. O Pick Burger, que vocês viram aí no clipe, ele era mais engessado, né? Ele tinha o Pick Burger, se eu não me engano, era uma combinação só de Pick Burger. Ou pra falar besteira, tinha mais duas. Eu não tenho certeza, tá? E aí, o que muita gente fazia? Pegava, comprava o Pick Burger e acrescentava adicionais. E aí um lanche que custava tipo 28 reais na época. Eu tô falando de muito tempo atrás, tá, gente? Tipo uns 10 anos atrás. Um lanche que custava 28 reais, acabava saindo quase 40 de tanto adicional que você tinha que colocar. Não tinha muita variedade assim. E o Fifts também tinha separado no cardápio dele as opções de hambúrguer normal, bovino e os hambúrguer de picanha, que eram os Picks, né? Mas o Pick Burger sempre foi aí o carro-chefe daqui do Fifts e ele sempre saiu muito mais que os outros acreditam. Hoje a gente já tem um cardápio só dos Pick Burgers, com várias coisas legais. E tem ainda o cardápio separado de hambúrguers normais, mas hoje em dia são muito menores as opções. Tem muito menos opções aí. Então é isso, galera. Vamos esperar a entrada chegar e a gente já mostra pra vocês e conversa um pouquinho mais. Bom, galera, isso aí já chegou aqui a entrada. O Fifts era um lugar mais pra você vir pedir um milkshake e hambúrguer, tá? Isso há muito tempo atrás. Hoje em dia eles já tem várias opções. Tem chá, tem várias outras coisas pra você pedir. Eu pedi aqui o que eles chamam de Green Limonade, tá? E tá me parecendo muito mais uma soda aí, mas vamos provar, vamos ver se isso aqui caracteriza mesmo uma limonada. Pelo que eu fiquei sabendo, ó, é uma essência de maçã verde que tem aqui no fundo, Sprite, certo? E rodelas de limão. Então vamos ver se isso aqui ficou gostoso. Acho que não tem como dar errado, né? Ah, é gostoso, mas nada demais, gente. Parece sim uma soda italiana. A verdade é que tem pouca essência aqui no fundo. Eu praticamente já tomei tudo, ó. Em duas puxadas. E vocês viram que eu puxei de baixo pra cima, né? Então o gosto que tá aqui na verdade é de uma Sprite. Sei lá, não recomendo não. Pega a Pink Limonade que acho que você vai acertar mais. Bom, galera, é isso aí. Chegaram as entradas aqui. Olha que coisas lindas, maravilhosas. O cheiro aqui tá demais, cara. Demais, demais. Dá uma olhada nessas fritas aqui, cara. Essas fritas são aquelas fritas tradicionais do Fifty's, tá? Que elas são fritas mais sequinhas. As fritas do Fifty's são diferentes, assim. Elas são bem mais crocantes que o normal, tá? Inclusive elas têm menos... Menos cremosidade dentro. Então elas são mais crocantes do que cremosas, tá? Além das fritas aqui vem parmesão, cebolinha e azeite de trufas. Pra você que não sabe o que é trufa, procura aí o que é trufa. Que trufa é uma coisa extremamente rara. É necessário um tipo específico de cachorro ou de equipamento pra localizá-la. E ela fica enterrada na terra, cara. É uma iguaria, assim, fantástica. Com sabor muito forte, muito marcante. Mas é muito cara também, tá? Então quem tiver mais curiosidade sobre o que é trufa, procura aí. Que tem trufas brancas e trufas negras, tá? Procura aí. A branca, se não me engano, é mais cara. Se você sabe aí o que é trufa, qual das duas é mais cara, coloca aí nos comentários porque eu esqueci agora, cara. Me ajuda aí. E também pedimos esse mozzarella sticks. Olha o tamanho disso, velho. É sério. Olha o tamanho disso. Parece até um cigarrete mineiro, velho. Demais, né? Demais. Que maravilhoso. É disso que eu tô falando. Olha que lindo. Bom, como ele quebrou, acho que é porque ele quer vir pra minha boca o quanto antes, né? Então bora provar isso aqui. Muito bom. O queijo está de parabéns. O mozzarella sticks está animal. Apresentação maravilhosa. Tamanho show de bola. O gosto está muito bom. Está muito bem temperadinha a farinha. E o queijo está esticando que é uma beleza, hein? Pelo amor de Deus. Que marinara gostosa. Se vocês vieram até aqui, peçam. Peçam. Pode pedir um mozzarella sticks sem dó. Porque essa marinara é maravilhosa. Nossa, eu não sabia, cara. Antigamente não tinha isso no Fifty. Cara, eu só quero registrar. Parabéns, Fifty. Isso aqui tá demais. Nós já mostramos dois mozzarella sticks diferentes no canal, tá? O último que nós mostramos foi lá do Applebee's. Quem não viu o vídeo, clica aqui em cima que você vai direto pro vídeo do Applebee's, certo? Só que a gente viu que lá o mozzarella sticks não tava tão legal assim. Também mostramos o mozzarella sticks no vídeo do Inhoque Burger. Pra quem não viu o vídeo do Inhoque, clica aqui que você vai direto pro Inhoque e depois você volta aqui pra terminar de assistir esse vídeo, certo? Mas esse aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Está maravilhoso. Quando eu vi o tamanhão dele, eu falei, nossa, que lindo. Mas aí eu lembrei, eu falei, putz, quer ver que o queijo não derreteu? Derreteu demais, tá certinho. Parabéns, Fifty's. E essa marinara aqui, ó. Meu, arrebenta. Parabéns, tá maravilhoso. Bora comer a batata agora. Deixa eu te falar uma coisa, viu? O mozzarella sticks estava maravilhoso. Mas eu devia ter pedido coca. Isso aqui não é bom, cara. Bem mais ou menos. Agora então, vamos pra batata, cara. Batata com azeite de trufa, parmesão e cebolinha. Tem como dar errado? Não. Gente, além do cheiro, o sabor é muito forte, é muito bom. Eu comi a primeira vez batata com azeite de trufas lá na The Burger Map, tá? Que eu ainda vou gravar pra vocês. Em breve eu trago o vídeo deles aqui. E me surpreendeu muito, porque eu nunca tinha visto essa combinação. Eu lembro que na semana seguinte eu fui e já comprei azeite trufado lá pra minha casa. Eu achei absurdo. E desde então eu venho comendo muito. Mas, meu, essa daqui tá fera, tá show de bola. Casou muito bem o azeite de trufado com essa batata crocante deles. Vou te falar, muito bom. O parmesão eu achei um pouco de bicharia. Tem pouco aqui. Mas ele é gostoso, cara. E a cebolinha dá um frescor absurdo, assim. Muito bom, muito bom. Acho que nessa recriação aí do Fizz, quando ele começou a expandir, que eles colocaram esse novo cardápio, etc. Meu, eles acertaram demais. As porções estão grandes. Antigamente o Fizz tinha porções menores. E agora não. Agora tá grandinho. Tipo, isso aqui, se eu despejar num prato, vai dar um monte de batata. E não é tão caro, cara. Vale a pena provar isso aqui. Se virem aqui, pode pedir sem medo, tá? Muito boa. Aqui o garçom me recomendou a maionese verde deles, tá? A maionese da casa. Pra acompanhar as batatas. Só que essa maionese é adicional, hein? Então, se eu não me engano, ela custa 4 reais. Mas ele falou que é muito boa, que eu tinha que provar. Então, vamos ver se ela é boa mesmo. A consistência tá ótima. É, realmente com essa batata, com a gente com trufado, combinou demais essa maionese. Fica muito bom. Fica a dica aí pra quem gostar e pra quem quiser pedir. Vale a pena também. Bora pro hamburgão agora? Bora. Bom, galera. É isso aí. Agora é a hora da gente comer o hamburgão aqui. Eu pedi, galera, um pique europeu, tá? Que ele é hambúrguer de picanha, fatias de pepperoni, um creme de queijos, dois tomates e tudo no pão normal aqui do Fifty's, tá? O pão tradicional do Fifty's. Nossa, não tem muito o que falar. Vamos comer? Vamos rir de fome, vamos comer. Olha que lindo. Dá uma olhada, galera. Lindo, né? Bora, bora comer. Aqui no Vivids eles perguntam o ponto da faca carne, qual ponto elas querem. Você quer bem passado, ao ponto ou ao passado? Só que no meu, infelizmente, eles erraram o ponto. Eu pedi hambúrguer ao ponto, tá? O hambúrguer ao ponto tem que ser rosa, galera, por dentro. Mas me mandaram um bem passado, dá uma olhada. E obviamente que não é a primeira vez que acontece isso daqui aqui, né? Antigamente, por diversas vezes, sempre que eu via no Fifty's, eles erravam o ponto do meu hambúrguer. Paciência. Eu acho assim, galera. Um hambúrguer de 220 gramas aqui, esse europeu, ele custa 35 reais. Eu acho muito caro pra eu comer ele do jeito que ele tá. Eu vou pedir pra trocar. Então, aguenta aí que eu já vou trazer o lanche no ponto certo pra vocês. Bom, galera, pedi pra eles trocarem meu lanche aí. Eles foram super atenciosos e fizeram rápido. Tá? Estão indo lá já fazer outro. Enquanto isso, eu vou contando um negócio pra vocês. No vídeo aqui do Vivids, eu queria mandar um abraço especial pro meu amigo Thiago. Porque o Thiago, ele tem uma coisa... Que engraçada. Uma brincadeira interna nossa. Sempre que ele vai explicar, ou ele come em algum lugar, alguma comida, algum hambúrguer, coisa do tipo. Ele sempre fala que ele gosta do alface picado e do gelo. O gelo do copo dele da Coca-Cola não pode ser moído. Ele já apareceu em uma das lives que a gente fez lá no Instagram. E o pessoal tirou o maior sarro dele por causa disso, tá? Então fica aí meu abraço especial pro Thiago. Que foi aqui no Vivids que ele descobriu que um restaurante servia hambúrguer com alface picado. E o gelo não era moído. Então, um abração pra você, Thiago. Na verdade, galera, por que ele fala isso? Porque normalmente quando você vai no restaurante, o pessoal coloca só aqueles gelos todos triturados no copo. Você fica engolindo gelo pra caramba quando você tá tomando. E a outra coisa é que o alface picado, que ele fala, é alface cortada em julienne, sabe? Porque ele diz que o alface no pão dele escorrega. E o cortadinho não. O cortadinho fica em cima, fica bonito. Daí ele fica escorregando o alface ou o hambúrguer, entendeu? É isso. Agora sim. Só que a carne nem descansou, tem que ficar um pouquinho. Bom, galera, agora sim eles acertaram o ponto da carne. E vamos lá, né? Agora sim tá no ponto certo. Ó, tô sentindo. Ó, tá macio. Bora. Agora sim tá no ponto certo. Ó, tô sentindo. Ó, tá macio. Bora. Ó, tá macio. Ó, tá macio. Ó, tá macio. E aí galera, na verdade ele veio muito mais suculento dessa vez. Mas o ponto não está correto ainda. Eu não vou pedir pra trocar de novo. Deixa pra lá, ó. Mas dá uma olhada. Não tá correto. Está gostoso sim. Mas não é do jeito que eu prefiro o hambúrguer, tá? Mas já cansei, não vou ficar trocando de novo. Que enche o saco. É, eu tenho que mostrar pra vocês exatamente como o prato vem pra mesa. Eu tentei trocar uma vez, mesmo assim veio errado. Então, paciência, Fifty's. Vacilaram. Quando vocês verem aqui, eu recomendo que vocês peçam o molho rosê do Fifty's, tá? Eles têm um molhinho rosê, ó. Esse aqui, ó. Esse sim é um molho rosê, que é maravilhoso, tá? E tem algumas opções de pick burger que já vem com ele. Se eu não me engano, o mais tradicional já vem com esse molho rosê. E comendo muito, peçam, porque ele fica muito gostoso no hambúrguer. Vou colocar aqui no meu. Bem pouquinho. Só um pouquinho, só. Fica muito bom, sério. Peçam isso que é muito bom. Galera, lembra que eu falei pra vocês que ele veio bem suculento? Ó, tá vendo isso aqui tudo? Isso aqui é suco do hambúrguer, tá? Provavelmente, eles pegaram a carne e fizeram, e eles não deixaram a carne descansar, pra que todo o suco girasse em torno dentro do hambúrguer aí. E aí, o suco tá vazando agora, na hora que eu tô comendo. Porque assim, é legal ver que ele tá suculento, é legal ver que ele é um hambúrguer legal, assim, sabe? Bem molhadinho, mas... O fato é que sai todo o suco e a carne acaba ficando seca, tá? Então, infelizmente, o processo foi feito errado. Mas não tem problema, não está ruim. Está gostoso, mesmo assim. A combinação desse hambúrguer ficou muito legal. O creme de queijo, o peperônio, o tomate, a carne em si ficou muito gostosa. Porém, eu acho que eu prefiro outros sanduíches daqui. O Peek Burger normal é melhor que esse. O Napolitano que eles estão servindo agora, que é um sanduíche aí da promoção, que ele é especial de 25 anos do Fifty's, eles estão com três sabores. O Napolitano, o Quatro Queijos e o Pique Cheddar e Bacon, se não me engano. É isso mesmo. Então, caso vocês queiram vir aproveitar essa campanha dos 25 anos do Fifty's, vocês podem provar esses lanches, porque eles só vão durar algum tempo, tá, galera? Agora, se você deixar pra vir muito depois, aí você pode pegar o Peek Burger, que é mais certeza que você coma muito melhor, beleza? Bom, galera, é isso. Não tem muito o que falar sobre o Peek Burger. Erraram o ponto, me deu uma boa desanimada. Mas, tá aí, já tá explicado pra vocês. Agora, bora pra sobremesa. Bom, galera, é isso aí. Chegou, então, aqui a sobremesa. Depois do hambúrguer, que foi meio decepcionante, pelo menos eu sei que a sobremesa daqui é ótima, porque eu já como essa sobremesa aqui, o Red Velvet deles, ó, há muito tempo, tá? Eu lembro que, assim, esse tempo que eu falei pra vocês que eu fiquei afastado de vir aqui, a única coisa que eu vinha fazer aqui era comer o Red Velvet, porque eu não entrava mais aqui pra comer porção, hambúrguer, nem nada. E esse Red Velvet realmente é muito bom. Ele ganha de vários Red Velvet que eu já provei por aí, e eu posso falar que é um dos melhores que eu já comi na vida, tá? E não é um exagero, ele é muito bom mesmo, certo? Vamos lá. Pra quem não sabe o que é Red Velvet, Red Velvet, na verdade, é um bolo que tem a base feita de cacau, tá? Vai um pouco de cacau na massa dele e muito corante vermelho, tá? E essas coisas entremeadas aqui, elas são um creme feito com cream cheese, açúcar e alguma outra coisa que eu não vou lembrar agora, tá? Quem souber o que é Red Velvet, quem faz bolo, etc., coloca aí nos comentários pra mim, por favor, porque eu esqueci, parceiramente. Além do Red Velvet, aqui também acompanha um chantilly pra dar uma incrementada maior ainda. No negócio, certo? Então, vamos lá. Vamos provar aqui. Vamos provar, né? Isso aqui eu já acho ótimo. Não sei como, isso ia fantástico. Gente, sério. Vale a pena você virar aqui no FIFIC só pra comer esse Red Velvet, porque é muito bom, muito bom mesmo, tá? Muito bom. Nossa, eu adoro ele, adoro, 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 adoro. Eu nunca consegui encontrar um Red Velvet mais gostoso que esse, gente. Nem o do curso que eu fiz de confeitaria era mais gostoso que ele. Depois que eu provei o Red Velvet daqui, eu nunca mais consegui encontrar um Red Velvet tão bom assim. Porque quando eu provei, eu comecei a procurar em vários outros lugares. Aí na mesma época, se eu não me engano, chegou na Starbucks, provei o de lá. Não tem nem comparação com ele, mas tá longe. Já provei o de várias hamburguerias e nenhuma chegou até esse aqui. Posso falar claramente que é o melhor Red Velvet que eu já comi. Não experimentei todos do mundo, não experimentei o de diversos confeiteiros que tem por aí, mas dos que eu provei, esse aqui é o melhor. Ele é muito equilibrado, gente. Ele tem um gostinho azedo no creme, mas não é muito, é fraco. Ele tem um toque doce, mas também não é muito, é fraco. A massa tá extremamente fofa e macia, tá muito gostoso. E o chantilly vem só pra abraçar tudo isso e fazer um belo de um amor na sua boca. Isso é demais. Bom, gente, vou terminar de comer aqui meu Red Velvet. Já já eu volto com o resumão aqui do The Fifties pra você, beleza? Se você já comeu Red Velvet melhor que esse aqui do Fifties, por favor, coloca aqui nos comentários, tá? Me fala que eu vou atrás desse Red Velvet e eu vou provar. Mas ó, tem que ter provado aqui do Fifties também, hein? Pra nível de comparação, porque senão não dá, senão eu não vou, beleza? Coloca aí então se você já comeu esse aqui e mais o outro que você acha que é melhor, que aí eu vou lá provar, beleza? Bom, galera, é isso aí. O que eu vou falar aqui do Fifties? Gente, as entradas estão maravilhosas. Eles reformaram o cardápio inteiro. Eu acho que fez muito bem isso pra eles, porque eles tinham parado um pouquinho no tempo aí. Mas eu vou te falar uma coisa. Hambúrguer, por esse preço, acho que existem vários melhores, tá? Sobremesa fantástica, absurda. Entradas maravilhosas. Mas hambúrguer, infelizmente, com esse valor, você come melhor em outros lugares, tá certo? Mas foi bom ter voltado ao Fifties depois de tanto tempo e sabe que eles evoluíram. Fico feliz aí pela rede, mas gente, pelo amor de Deus, vamos acertar o ponto desse hambúrguer? Não dá, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, então. Esse foi o mais um vídeo do Gordo Original. Hoje aqui no Fifties. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Não esquece aí de engordar o like. Clica aí no curtir. Manda pra todos os seus amigos o vídeo. Não se esquece aí de se inscrever nas nossas redes sociais estão aqui embaixo. E o mais importante, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.